tudo bem pessoal seguinte hoje eu quero mostrar pra vocês o seguinte nós estamos aqui com uma paleta de silicone na mão conhecida como paleta rodo né pessoal é o seguinte essa paleta ela tem uma grande vantagem e eu gostaria de mostrar pra vocês o seguinte notem que essa paleta aqui ela foi trocada né ela também já é surradinho e o que acontece pessoal seguinte ela não estava limpando mais direito né quando passava no vítula ela tava já não tava mais tendo aquela aquele sistema bom de limpeza então seguinte eu quero ensinar aqui uma dica pra vocês aqui é que tem como recuperar essa paleta entendeu é geralmente a gente quando a paleta não tá limpando legal a gente já tem o costume de pegar e mandar trocar e às vezes a gente paga um pouco caro pela paleta eu quero mostrar uma coisa pra vocês o seguinte essa borda da paleta aqui né que nós chamamos a paleta rodo né que ela faz o sistema de limpeza como se fosse um rodo ou conhecida como paleta silicone por ser flexível então o que que nós vamos fazer vamos ensinar você a fazer o seguinte a recuperar essa paleta como que eu vou fazer para recuperar essa paleta pois bem notem que aqui nessa borda né a gente pegou uma paleta aí bastante gasta já usado aqui foi trocado essa bastante nessa borda aqui ó ela tá toda suja toda uma crosta de sujeira muito grande então por esse motivo a sujeira bate na hora que você passa no para-bris e a paleta acaba não limpando mais então o que nós vamos precisar né tirando a paleta nós vamos precisar de um pedaço de estopa né estopa esse é esse fiapos aqui de linha que é chamado de estopa né então o que que nós vamos precisar de um um pedacinho de estopa e um detergente e aí aí o que que acontece vou precisar de essa estopa então pessoal aí você vai precisar de um pouquinho de detergente que nós vamos fazer molhar o detergente detergente nessa estopa né nós vamos molhar aqui o detergente nessa estopa certo e o que que nós vamos fazer pegar essa cerda aqui que é da paleta e nós vamos colocar ó vamos pegar fazer assim ó vamos limpar essa cerda da paleta com estopa nós vamos pegar nesse movimento assim ó para cima e para baixo para cima e para baixo aqui nós estamos fazendo o trabalho de limpeza da cerda da paleta e ó nós vamos fazer esse processo aqui ó vou mostrar para você depois aqui como que vai ficar a estopa tá bom para você ver como que é o sistema dessa paleta e às vezes as pessoas pensam assim poxa tá na hora de trocar não tá limpando direito a minha paleta voltar na hora de trocar pessoal às vezes um cuidado que a gente tem a gente evita de gastar um dinheiro aí tá não sei quanto vocês pagam nessa paleta aqui mas vamos supor aí é uns de 15 a 20 reais cada paleta dessa então você vai economizar porque essa paleta ela só vai estar estragada quando essa cerda sair ou arrebentar e não tem o que fazer né mas caso ela esteja inteira assim ó do jeito que tá essa daqui você tem como recuperar assim tá bom que as pessoas têm mania de jogar fora não faz isso não então tem um jeito aqui de você recuperar sua paleta como você vai fazer olha esse processo como eu te falei você vai pegar um pouquinho de de uma estopa olha como é que ficou estou olha só o sistema como que tava suja paleta você como que vai limpar uma paleta se ela tá completamente suja o que que é isso aqui óleo de pista quando começa a chover de repente é você passa numa poça aí tá cheio de óleo aí o óleo vai para o teu para-brisa e fica todo encrostado na paleta então tudo isso aqui com determinado tempo depois para chuva vem o sol resseca toda essa série da paleta e aonde você vendo aqui que sai essa sujeira então você nota que a paleta já tá começando a ficar a certa começando a ficar nova novamente simplesmente com a estopa só eu vou fazer novamente esse mesmo processo tá virar estou aqui pessoal e vou passar de novo um outro detergente vou jogar mão com detergente aqui na paleta e vou fazer novamente o mesmo processo ao contrário agora ó a até a a série da paleta aqui já começou a ficar mais mole mas mas a gente nota que ela ficou até mais fácil de limpar ó porque porque você tirou todo o excesso daí de óleo de gordura da paleta então nós estamos fazendo isso daqui pra você ver como é que funciona ó tá notem que ainda continuou a sujeira certo ainda tem sujeira ainda ó nós vamos repetir esse processo até a paleta ficar sem nenhuma sujeira pessoal novamente o detergente e nós vamos ó ó cada vez que eu passo eu já sinto ela mais mais leve ó as vezes dá um pouquinho de trabalho pessoal mas a gente pode pensar imagina o que que não dá trabalho nessa vida né a gente tem que ter um pouquinho de trabalho e além do trabalho a gente tem também tem que ter disposição para fazer isso aqui a não ser que você seja aquele cara que gosta de gastar dinheiro que tenha muito dinheiro tá eu não vou perder tempo em fazer isso não mas esse vídeo aqui a gente faz não é são para as pessoas que às vezes tem uma dificuldade né pessoal hoje em dia tá difícil a crise nesse país aí o dinheiro tá tão difícil então se a gente puder dar uma ajeitadinha né é o jeitinho brasileiro a gente pode fazer isso daí tá bom pra você ver que a gente consegue recuperar a nossa paleta então a gente consegue fazer a recuperação dela tá eu vou colocar ela num outro carro aqui né e a gente vai fazer o teste aí ó notem que a sujeira ficou na estopa pode ver que a paleta aqui fazia muito tempo que estava suja o certo pessoal é o seguinte mesmo que não chova você pode fazer o seguinte de vez em quando joga uma água no teu para-brisa aí né usa utiliza e liga paleta para ela poder tá dando uma limpada logicamente que esse processo aqui você vai ter que fazer porque pra que a paleta fique limpa né pra depois na hora de passar lá ela volte até a mesma estabilidade e força que ela tem quando nova então se você não olhar aqui agora não sei se a câmera vai dar para chegar um pouco mais perto aqui olha só pra você ver a borracha ficou nova novamente ó olha tá vendo ó ela tava toda ressecada ela já ficou bastante já tá bastante limpa e ela ficou nova novamente tá bom então essa parte aqui ó nós já tiramos o excesso todo de sujeira que tá eu vou notar que a paleta não sai mais sujeira então nós vamos fazer o seguinte a parte de cima precisa fazer alguma coisa bom bom você precisa também você pode pegar né e fazer o mesmo processo na parte de cima pelo menos para limpar a sua paleta né porque a gruda sujeira também na parte de cima então você pode fazer esse mesmo processo também na parte de cima importante mais é a parte da cerda onde vai limpar o para-brisa mas notem olha como é que tava suja a paleta então se você pode fazer esse processo na parte de cima também vamos pegar um outro pedaço de estopo aqui um outro pedaço de estopo vamos fazer o mesmo processo do detergente tá pessoal mesmo processo de detergente nós vamos limpar toda a paleta na parte de cima ó tá vendo a paleta ficando nova de novo olha a sujeira que ela tem ó olha a sujeira que ela tem aqui tá vendo ó tudo isso aqui é sujeira ó olha como é que ela vai ficando olha a diferença limpa e suja olha aqui ó ó não sei se tá dando pra você ouvir o barulho aí de quando ela tava ressecada vai pegar esse processo e novamente você vai limpar ó aí pessoal feito esse processo aí ó vamos dar uma limpadinha aqui com a enxugada ó ó a paleta ficou nova novamente tá bom agora nós vamos levar lá pro tanque aí pessoal agora nós trouxemos aqui pro tanque né nós vamos é passar uma água né eu noto que ela ficou novinha de novo mas nós vamos passar uma água pra que essa água pra tirar o excesso aí do detergente né não há necessidade de ficar o excesso foi só pra gente fazer a limpeza e a restauração da paleta ó você pode fazer esse processo aqui pra tirar aquele excesso de detergente né vamos fazer bem a limpeza aqui da paleta ó tá bom só fazer isso aqui é uma coisa simples pessoal e que com certeza vai te economizar aí vinte, quarenta, até quarenta reais né se você fizer isso daqui sempre tá bom uma paleta dessa aqui ela tem condições de durar aí dois, três, até mesmo quatro anos se você cuidar agora como eu disse pessoal vou tornar a repetir se a cerda dela que é essa borracha aqui né que faz a limpeza estourar aí não tem jeito você tem que trocar a paleta tá bom mas se for só mesmo tempo e sujeira que as vezes a sua paleta você passa lá não tá limpando mais o que que eu faço esse processinho aqui você vai ver que você vai recuperar novamente a sua paleta vai ficar novinha em folha sem nenhuma sujeira e você vai poder novamente reutilizá-la aí no seu carro tá rolando aí pessoal agora nós vamos colocar aqui nesse carro um fit uno né nós vamos ver que que a borda dela é uma borda mais estilo anzolzinho porque ela vai ter que encaixar aqui ó então nós vamos utilizar essa paleta esse aqui é o processo de encaixe da paleta tá vendo feito isso daí encaixou você vai por aqui e vai colocar no carro certo aí pessoal tá vendo a paleta ficou nova novamente ó é isso aí pessoal tá vendo aí novamente o carro a paleta ficou perfeita de novo pra pronta pra uso tá joia é isso aí é isso aí a dica nossa de como você recuperar a sua paleta aí qualquer coisa entre em contato com a gente que a gente vai ajudar você aí valeu um abraço ó ó ó ó ó ó ó Tchau.